Nas ondas da praia, nas ondas do mar Quero ser feliz Quero me afocar Nas ondas da praia que vem me beijar Nas ondas da praia que vem me beijar Que a estrela dela Na ira do mar Nas ondas da praia, nas ondas do mar Nas ondas da praia, nas ondas do mar Quero esquecer tudo Quero descansar